Bom, vamos lá, moleque. Rapidinho aqui hoje, vou fazer um vídeo diferente. Vou reformar um isqueiro. Olha só como é que o bicho tá. É um Zipo do Constantini, moleque. Depois eu vou fazer o review que eu tenho outro guardado lá, novinho. Vou mostrar o isqueiro, mas olha só como é que ele tá. Tem uma medalha de São Bento aqui. Aqui do lado tem um escrito latim que é Faça Justiça. Mesmo que o mundo pereça. Então, tem aqui umas espumas. Tem pasta de polir, que é esse troço aqui, ó. Pasta de polir. Tem o fluido novo, que eu vou colocar pra ver se o bicho vai acender. E vou usar a micro retícula da Dremel. Que eu tenho aqui já há muito tempo. Quase não usei, tá toda suja, mas... Vamos ver se vai ficar maneiro essa restauração. Então, vamos lá, começar, hein, moleque. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Amém. 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 Bom, deu pra ver aí que ficou uma bosta do vídeo, mas deu pra ver o processo de restauro. Restaura não, né? Seria só uma limpeza, um polimento, porque esse isqueiro aqui tava perdido há muito tempo aqui em casa. Então olha que coisa linda o isqueiro do Constantini, moleque. Aí, ó Tem Olha Tirar um pouco o brilho aqui Botar mais escuro Ficou lindo, hein? Vamos ver, vamos ver Ah, moleque Então é isso aí Esse vídeo foi precário Ficou horrível Mas deu pra ver Vamos lá De novo, hein? Ah, moleque Então é isso aí Ficou legal, hein? Adoro esse isqueiro aqui Olha, moleque Inscreve-me no canal Deixa o like Compartilha o vídeo se quiser Se não quiser, tá bem Tá maneiro